Ui, 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 produtora, fábrica de hit Disse que eu ia me apegar E eu não acreditei Eu não sou de me apaixonar Mas olha só o pacetinho que ela fez E ela vai sentando Olha sentada que ela faz E ela vai Que quando o Me deu um já te quero mais E ela vai sentando Pega a visão Estaloni e Santos É outra parada Entendeu? É só um burográfico Me deu um já te quero mais E ela vai sentando Vai sentada que ela faz E ela vai Entrando Me deu um já te quero mais Disse que eu ia me apegar E eu não acreditei Eu não sou de me apaixonar Mas olha só o pacetinho que ela fez E ela vai E ela vai sentando Olha sentada que ela faz E ela vai Que quando o Me deu um já te quero mais E ela vai E ela vai sentando Olha sentada que ela faz E ela vai Entrando Me deu um já te quero mais E ela vai Sentando Olha sentada que ela faz E ela vai Entrando Me deu um já te quero mais E ela vai